Vocês estão acostumados a ver vídeos de Goiânia, né? De apartamentos aqui. Hoje eu vou te surpreender, vou te mostrar um apartamento aqui em Balneário Camboriú. Eu não sei se você conhece a cidade, mas é a Dubai brasileira. Eu tive o prazer de conhecer Balneário no ano passado e eu realmente fiquei muito surpreso, não só com a beleza da cidade, que é incrível, mas também com a segurança. Que cidade segura! E esse belíssimo apartamento que eu vou te apresentar fica aqui no Sky Tower, tá? Ele tá completíssimo pra você, assim como você tá vendo nas imagens. São 282 metros quadrados de área privativa de apartamento pra você e sua família desfrutarem. Ele tem 115 metros quadrados só de living, uma vista apaixonante pra praia de Balneário Camboriú, gente. Não, gente, olha essa vista. Como é que faz com isso aqui, gente? Olha que coisa impressionante. Apaixonante demais. Olha, eu vou ser bem sincero, eu amo demais meu Goiás, né? Mas se eu for sair daqui, um lugar que eu iria era Balneário Camboriú. Porque o lugar que é bonito. Vamos lá conhecer a área privativa do apartamento? São quatro suítes, inclusive sendo três delas com vista pro mar. O bom é que esse apartamento, ele tá completíssimo pra você, né? Você não vai ter trabalho nenhum. O seu trabalho vai ser pagar o apartamento, assinar o contrato e mudar com suas coisas pra cá. Porque tá completíssimo pra você. Não necessariamente mudar, né? Tem muita gente que utiliza Balneário Camboriú só com uma segunda moradia, uma casa de veraneio, né? Tchau, 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 tchau. Acho que eu nem precisava mencionar, né? Mas você já deve ter percebido. Os acabamentos do empreendimento são todos de altíssimo padrão. Todos os móveis também, os móveis planejados. É tudo de excelente bom gosto e de muita qualidade. Tudo coisa muito fina. E agora pra coroar esse apartamento, tá aqui a cerejinha do bolo, né? A sua suíte master, onde você vai ter momentos incríveis aqui. E aí, meu querido? Gostou? Eu nem preciso perguntar, né? Esse tipo de apartamento aqui é aquele que eu dispenso essa pergunta, se você gostou. A pergunta, na verdade, é... E aí, vamos lá visitar? Vamos lá conhecer pessoalmente? Espero que você tenha gostado desse apartamento. Se você tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Vou deixar o telefone aqui na descrição do vídeo. Nós temos uma equipe em Balneário Camboriú que vai te dar todo o suporte, todo o atendimento. E com certeza você vai fazer um excelente investimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.